Música 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 Para sempre Para sempre, amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai Me atorcer Na minha decisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará Foi Deus que me consagrou Você e eu Para sermos meus amigos Nosso coração Por isso eu Estarei Aqui Quando tudo parece Se somos Amigos Música Dois amigos que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Se Deus quiser Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram Pela fé Amigos Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Amigos Se Deus Pela fé Dois amigos 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 Obrigado.